Os moradores do Acre foram os primeiros brasileiros a ter acesso à versão digital da nova carteira de identidade nacional. Desde terça-feira, os acreanos já podem consultar o documento pelo celular. Este policial aposentado mora no Acre e é a terceira pessoa no país a ter a nova identificação no formato digital. É uma experiência fantástica de ter um documento tão importante dentro do próprio aplicativo, dentro do meu celular, um aparelho que anda conosco o dia inteiro. A nova identidade digital tem QR Code, o que facilita para que os órgãos de segurança identifiquem se aquele documento é de fato daquela pessoa. Também pode conter dados como tipo sanguíneo, condições de saúde e deficiências. Além disso, é possível inserir informações de outros documentos, como o número do cartão do SUS, da carteira de motorista ou do PIS. A identidade também possui um único número, o CPF, para evitar fraudes e eliminar a possibilidade das pessoas emitirem diferentes documentos em vários estados. Sendo que a digital é válida em todo o território nacional, em todas as transações, para apresentar... A exemplo da CNH, que já é válida, mas somente para motoristas, agora uma identidade já para as crianças que emitem o seu RG ou RG, o documento mais popular de identificação do cidadão, passa a ser válido também no formato digital, se assim o cidadão optar. Para ter a carteira de identidade nacional no formato digital, é preciso acessar o aplicativo gov.br. E quem ainda não tem acesso ao documento no celular, não precisa ficar preocupado. A carteira de identidade comum, aquela tradicional, vai continuar sendo aceita até fevereiro de 2032. Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, serão os próximos estados a contarem com a tecnologia.